O MF Luiz Silvardo Prado, o CID Casa Branca, conta com um projeto super bacana na escola, o podcast Sol Básico, feito pelos próprios estudantes. Com mais de 250 inscritos no canal e 85 vídeos, o podcast é referência na cidade. Com a coordenação do professor Alan e do diretor Daniel Godoy, que incentiva a participação dos jovens estudantes no projeto. As fotos e vídeos dos bastidores é feita pela Micaela Dias. Hoje foi dia de podcast aqui nos estúdios com as meninas do podcast Sol Básico da escola Luiz Silvardo Prado, o CID Casa Branca. Elas me entrevistaram, foi bem legal, foi bem interessante, perguntas que eu nem imaginava que seriam feitas e elas ali se saíram super bem. O podcast é realizado semanalmente no CID Casa Branca com diversos convidados. Dessa vez, ele foi feito em um estúdio profissional, onde as apresentadoras Sherilyn e Isabela tiveram a experiência, pela primeira vez, de estar em um estúdio e contaram como foi. Eu gostei muito. Sim, eu posso estar até nervosa, né? Mas eu gostei bastante. Eu fiquei tímida, fiquei nervosa, mas foi uma experiência muito boa. Qual que foi a diferença de fazer na escola e fazer aqui no estúdio profissional? É a primeira vez que eu usei aquele fone, então assim, atrapalhava um pouquinho, ajudava um pouquinho ao mesmo tempo. Era estranho, mas foi legal. É, eu acho que aqui por conta de ter mais equipamentos e mais, como fala, mais preparação, exatamente. Com perguntas descontraídas e sobre temas importantes da minha vida, as apresentadoras mostraram que realmente estão preparadas para seguir na carreira. Então, isso foi bem legal. Cobriu o show, foi legal, porque é um mundo diferente, né? Um mundo de, sei lá, de compaixão, de promoção, de pessoas ali que... ... ...